As usinas hidrelétricas de Giral e Santo Antônio, em Porto Velho, receberam nesta sexta-feira a visita de uma comissão técnica para verificar o andamento das obras. Segundo o consórcio Energia Sustentável, a usina de Giral terá a capacidade de abastecer mais de 10 milhões de residências. Já a hidrelétrica de Santo Antônio irá ganhar energia suficiente para o consumo de 45 milhões de pessoas. Por telefone, o ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, conversou com a NBR sobre a importância das usinas para o crescimento econômico do país. Essas obras aqui no Rio Madeira são parte importante para que o Brasil possa, a partir do período úmido de 2016, garantir suprimento de energia elétrica mais barata, mais confiável. E isso venha, dentro da política da presidenta Dilma, trazendo o custo de geração da energia para o nível de competitividade internacional que esperamos alcançar, ajudando, portanto, a retomada do crescimento econômico, a retomada da competitividade dos nossos produtos industriais e, assim, retomando geração de emprego e renda. Obrigado. Obrigado.